Quantas vezes você chorou Pensando até em desistir Quantas vezes você só quis Alguém somente pra desabafar E a solidão só vem Machucando o coração E os amigos te abandonaram Sem esperança tudo já chegou ao fim Mas Deus escreve uma nova história É hora de vencer Deus está aqui para te ajudar Ele contempla o choro e sua tristeza E libera a sua vitória É hora de vencer Deus está aqui para te ajudar Ele contempla o choro e sua tristeza E libera a sua vitória Pois Deus presente está Quantas vezes você chorou Pensando até em desistir Quantas vezes você só quis Alguém somente pra desabafar E a solidão só vem Machucando o coração E os amigos te abandonaram Sem esperança tudo já chegou ao fim Mas Deus escreve uma nova história É hora de vencer Deus está aqui para te ajudar Ele contempla o choro e sua tristeza E libera a sua vitória É hora de vencer Deus está aqui para te ajudar Ele contempla o choro e sua tristeza E libera a sua tristeza E libera a sua vitória Pois Deus presente está Pois Deus presente está Presente está É hora de vencer Deus está aqui para te ajudar Ele contempla o choro e sua tristeza E libera a sua tristeza E libera a sua vitória É hora de vencer Deus está aqui para te ajudar Ele contempla o choro e sua tristeza E libera a sua vitória Pois Deus presente está No presente está Presente está No presente está No presente está моей Legenda Adriana Zanotto